Para simular um sistema sub-si na indústria de óleo e gás, alguns parâmetros físicos são levados em consideração, que basicamente não são relevantes na maioria dos sistemas hidráulicos industriais e móvel. No Automation Studio, nós podemos simular a profundidade e localização de cada componente ou função no nível do mar, subterrâneo e níveis intermediários. Podemos ver as condições do ambiente, incluindo pressão e temperatura, assim como as propriedades do fluido em cada nível de profundidade. Vamos considerar este circuito simplificado de um sistema submarino. A embarcação representa o local do sistema de bombeamento e o óleo é representado por esta área negra na mangueira e parte inferior do diagrama. É possível definir a profundidade de acordo com as suas necessidades. Para este exemplo, eu defini o nível do mar como 0 metros e o nível da extração do óleo a 2.500 metros. Os componentes hidráulicos localizados no nível do mar estão sujeitos à pressão atmosférica e os componentes localizados no nível da extração estão submetidos à pressão hidrostática, devido à profundidade de 2.500 metros. Logicamente, podemos criar mais circuitos entre o nível do mar e o nível da extração. Para simular a profundidade, nós utilizamos o chamado reservatório customizado, onde você poderá especificar a altura que corresponderá àquela do seu projeto sub-C. Neste exemplo, eu escolhi uma altura de 2.500 metros para representar o leito do mar, 0 para o nível do mar e portas em nível intermediários. Neste configurador, você poderá instalar quantas portas desejar. Ao criar uma porta, você pode definir sua altura e também qual é o volume naquele determinado ponto. Neste exemplo, foram configuradas 5 portas que representam diferentes níveis de pressão. Durante a simulação, nós podemos ver os diferentes valores da pressão hidrostática sendo incorporados ao sistema. Estes valores dependem também do fluido sendo utilizado no sistema, que também pode ser configurado nas opções de simulação. Nós podemos ver que é possível configurar diferentes cores para cada nível de pressão do sistema. Assim, você pode ver facilmente a diferença entre diferentes níveis de profundidade e, é claro, ver também o valor do módulo de pressão indicado nos medidores. Componentes de retorno serão conectados à porta localizada a 2.500 metros de profundidade. Esses hiperlinks são saltos ou atalhos que ligam as linhas de retorno à porta deste reservatório. Desta maneira, você não precisa desenhar a linha. Veja que a pressão é a mesma em cada um dos conectores. O óleo sai do cilindro e retorna nesta direção que, conforme falamos, está conectado à porta no nível de 2.500 metros do reservatório. Portanto, ele deverá vencer a contra-pressão hidrostática. Todas estas linhas ou saltos estão conectados à mesma porta. Sabemos que a pressão hidrostática está atuando no piloto da válvula e também nas duas laterais do pistão. Entre o nível do mar e o seu leito, é necessário enviar o fluido hidráulico para o sistema submarino. Para este fim, eu simplifiquei o sistema de bombeamento com uma bomba de deslocamento positivo e um motor elétrico. Além de uma válvula de alívio e uma válvula redutora de pressão. Aqui podemos ver a pressão sobre o sistema submarino, que é de aproximadamente 480 bar. Ou seja, a pressão do sistema de bombeamento, 242 bar, mais 242 bar, referente à pressão hidrostática da linha. Note que as pressões são as mesmas nos pontos onde estão conectados à linha de 2.500 metros do reservatório. O que simula somente a pressão hidrostática de trabalho do sistema. Nos pontos onde temos a pressão do sistema mais a pressão hidrostática, a leitura em bar é a mesma em vários pontos. Para transformar esta linha ou mangueira em um componente hidrostático, clique duas vezes na linha e defina a opção linha hidrostática como verdadeiro. Se esta opção estiver definida como falso, o simulador não irá considerar a pressão hidrostática. Somente a perda de carga na mangueira será avaliada. Defina o comprimento da linha como o comprimento desejado e insira o mesmo valor no campo elevação. Agora que temos as condições do ambiente em relação à pressão, vamos definir as condições ambiente que descrevem o tipo de fluido e a temperatura utilizada na instalação. No Automation Studio, nós utilizamos a norma ISO para instalações hidráulicas. Podemos considerar este sistema uma instalação com dois circuitos, um localizado no nível do mar e outro no nível de exploração ou leito do oceano. Cada circuito tem uma condição de ambiente diferente. Para acessar a este módulo, clique na aba Editar, em seguida no comando Instalações, Circuitos, no grupo Localização. Como citado acima, eu criei dois circuitos para a mesma instalação. Um foi nomeado como nível do mar e outro como nível de extração. Ao clicar em cada circuito, é possível alterar dados como temperatura do fluido, temperatura do ambiente e o tipo do fluido. Nesta instalação, o circuito subterrâneo trabalha com a temperatura de 5 graus e para o sistema no nível do mar, a temperatura é de 25 graus. Após a criação do par Instalação-Circuito, temos que adicionar os componentes que pertencem a cada circuito. Veja por exemplo, selecione todos os componentes no nível do mar, clique novamente na aba Editar e defina-os como pertencente ao par Instalação-Circuito-1-1. Todas as propriedades deste par são disponíveis ao deixar o mouse sobre ele. Repetindo o procedimento para os componentes do sistema subterrâneo e atribuindo neste caso ao par 1, 2, as informações também estão disponíveis. Agora temos condições ambientes diversas para diferentes componentes, de acordo com o par. A pressão unida no diagrama é relativa à pressão atmosférica. Por exemplo, a pressão de 242 bar lida neste ponto deve ser interpretada como 242 bar descontando-se a pressão atmosférica. Se quisermos medir o diferencial de pressão entre dois pontos em diferentes níveis, devemos utilizar o medidor dinâmico de dois pontos. Por exemplo, vamos medir a pressão diferencial entre estas duas portas em nosso sistema. Nós podemos medir pressão, temperatura, vazão, viscosidade em qualquer ponto do diagrama. Como sistemas subterrâneos são localizados em diferentes níveis de profundidade, válvulas de sequência compensada são utilizadas. Esta válvula é afetada pela pressão de escape. Vamos alterar a configuração desta válvula, de modo que a diferença de pressão seja igual a 200 bar. A válvula abre e permite a passagem do fluido até que a pressão diferencial seja igual a 200 bar. Podemos também ajustar a performance baseada na pressão de trabalho para determinar a compensação. Estão disponíveis acumuladores a gás, acumuladores tipo pistão e também um cilindro. Veja este exemplo. Neste cilindro, a força foi ajustada através da curva de força de acionamento. A pressão hidrostática está atuando na área da haste. Sabemos o valor da área da haste, que foi automaticamente calculada neste campo. Já podemos definir a força atuando no lado da haste. Por consequência, a força de atuação pode ser configurada no cilindro para ter a mesma direção ou a direção oposta desta força executada pela pressão hidrostática. Ou seja, a força definida no cilindro irá ajudar ou atrapalhar o deslocamento do componente, compensando a pressão do sistema. Por fim, vamos simular o circuito e analisar a generalidade do sistema. Ao iniciar a simulação, vemos a leitura das pressões de trabalho e hidrostática conforme vimos anteriormente. Com este botão, podemos ativar a válvula solenoide, que controla o fluxo nos pilotos das válvulas de atuação. Vemos que as válvulas são comutadas e o cilindro começa a se mover para abrir a válvula borboleta, que, por sua vez, permite a passagem do fluido em direção à superfície. Note que o Automation Studio é uma ferramenta poderosa, tanto para o projeto hidráulico, sem geral, e também o treinamento das equipes de manutenção. Obrigado e até a próxima!